salve salve galera aqui do canal e aí rapaziada tudo beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo coloquei meu coleirinho aqui duas da tarde como eu faço aí sempre limpo as gaiolas olha o canto bitola aí do papacapim solto só que o coleirinho também tá cantando eles estão tocando o canto aí eu tava reparando que o casal de passarinho solto no caso do papacapim e a fêmea eles estão meio que brigando eu não sei se é porque quando o meu tá cantando ela tá tipo machiando ali para o meu coleiro e parece que o que o solto aí não tá gostando muito por ele não tá vindo aqui para cima da gaiola dele e ele tá cantando a certa distância a eles desceram aqui duas vezes acredito que ela tá com um ninho aqui ela tá ficando muito aqui nesse pinheirinho aqui para cima deles desceram ali duas vezes ficaram como se estivesse brigando mesmo os dois até voar assim meio que querendo se embola na na disputa ali na na briga e o meu continuou cantando eles estão sempre e agora o que eu tava esperando até ele vir para cima da gaiola aí para começar a gravar e aí 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 e e aí e aí e parece que ele tá filhotando um pouquinho Também, olha lá, já foi lá pro outro lado Ele viu um eu aqui, apesar de não ter Cantou agora Mas a fêmea acabou de passar ali também Eu não sei se está acontecendo Alguma treta aí Dos dois, do casal, pelo que eu vi Eles não estão se incidando Muito bem não Porque como é casal, geralmente eles ficam Juntos ali Tranquilos, sem brigar Ele continua cantando aqui O tempo todo Parece que quando o meu canto, a fêmea Fica eufórica também Com o canto do coleiro e ele Está meio ciumado Ao invés de vir para brigar com o coleiro Ele está querendo brigar Com a fêmea Eles já passaram ali para trás de novo Olha aí Já começou a cantar mais longe Ele está cantando lá para trás mesmo agora Meu, deu uma parada Esse horário também não ajuda muito O passarinho está Naquela empolgação para estar um canto atrás do outro Solta bastante quente Vamos ver se ele volta Na gaiola ele não foi Não chegou nem perto de ir na gaiola Pelo que eu estava reparando Olha aí galera, parece que a fêmea está com um ninho aqui Bem por aqui assim O meu coleiro fica aqui na garagem Então ele fica cantando ali E muitas vezes ela fica machiando Por canto dele também Esse canto que vocês escutaram É o canto entre fibra, o canto alto, forte Eu acho que isso aí está Está desacertando o casal mateiro Porque não tem outra explicação para essa Essa briga dos dois desse jeito Eu mesmo nunca tinha visto Um casal de pássaros aí nativos Ficar brigando igual Eu vi esse casal aqui O outro coleirinho grego está lá no trabalho Levei ele para lá Até para estar gravando os vídeos lá também Tinha um papacapim Cantando lá esse final de semana No sábado cedo Mas levei ele para lá Para ver se rolava alguma disputa Mas o bichinho aí O mateirinho acabou sumindo também Não voltou lá mais Eu deixei lá também Um pouco longe da fêmea aí Para o pássaro também Não ficar acostumado a estar cantando Só com a fêmea É o mesmo caso desse carinha Ele que é um passarinho de pouca fêmea também Esse coleiro aqui Só o piadinho da fêmea Muitas vezes trava ele Ele passou a manhã todinha Ali do lado da fêmea também Eu fiquei aqui em casa agora há pouco Aí Separei o bichinho Ele está Está cantando até firme Para o horário Duas da tarde Duas e pouquinho Está cantando até bem Logo cedo ele já amanhece Cinco e pouquinho da manhã Já amanhece cortando o canto Está cantando firme logo cedo também Cantando muito mais Do que ele está cantando agora Esperar aqui um pouquinho Ver se o papacapim Resolve voltar aqui E aí galerinha O bicho não voltou O coleirinha continuou cantando firme e alto Mas eles não voltaram Pode ser outra coisa também É observando Lembrei agora também Com relação a essa disputa do casal Pode ser Talvez o papacapim tentando Galar a fêmea E a fêmea não está pronta ainda A fêmea não quer Então ela fica se defendendo dele Como o bicho está cantando alto Cantando firme Ó Já voltou Piar para cá de novo Pelo jeito eles ficam o dia inteirinho Por aqui galera Desse jeito aí Ele canta Ela responde O meu canta Ela fica marchando também Está nessa bagunça aí Olha isso que eu estou piado Agora ele está cantando mais Outra É opção Deve ser isso também Pode ser isso na verdade né O papacapim tentando aí Forçar uma gala na fêmea A fêmea não está pronta Ela fica Ali se defendendo E acaba rolando aí Contato mais forte dos dois Ele está Olha ele está cantando Para lá de novo Toda hora é passarinho voando aqui Olha já voltou para cá Está cantando aí atrás também galera Igual só vai deixar ele aqui Quando eu Não estava aqui em casa Ele ficava aí Só que claro Agora na temporada Não tem jeito Pode aparecer qualquer passarinho Solto aí Disputar com o bicho também Como eu não fico aqui em casa O dia inteiro Ele pode correr Para não Não passar por essa situação Eu estou deixando ele na garagem Igual eu falei para vocês Então ficam eles para lá Às vezes eu boto o azulão aqui Nesse Parafuso ali Porque o azulão Fica mais tranquilo Fica cantando E daí Para chegar o azulão aqui em casa É praticamente impossível Então ele fica cantando tranquilo É rapaziada O bicho não voltou até agora Vou finalizando o vídeo por aqui Vamos acompanhar aí Ver se eles vão realmente Fazer um ninho aqui Eu acho que se tivesse um ninho aí Já mesmo Talvez estão confeccionando um ninho Se tivesse um ninho aí Eu acho que a fêmea Não ia sair daqui De perto assim Por tanto tempo A gente vai continuar acompanhando aí Fiquem todos com Deus Um grande abraço Falou Valeu É nóis Fui